Olá, gente linda! O vídeo de hoje é um vídeo que eu tô há muito tempo já querendo gravar pra vocês, que são comprinhas. É um vídeo de comprinhas. Eu sempre quis fazer gravar o comprinha junto com os recebidos, mas... Eu recebi muita coisa e comprei muita coisa e ia ficar um vídeo gigantesco. Daí eu resolvi, não, vamos separar então, fazer... separadinho. Tem muita coisa. Tem coisa de dois meses atrás, tem coisa da última semana, tem coisa de vários dias atrás. Mas então eu tô fazendo isso de umas comprinhas super baratinhas. Tipo, nesses últimos dois meses, eu comprei muita coisa barata. Sério. Muita coisa. E alguma coisa não tão barata sim, mas a maioria foi muito baratinha, então eu quero mostrar pra vocês então que realmente dá pra achar coisas baratinhas e que... São lindas. Então, vamos começar. Eu vou começar pelos vestidos, porque os vestidos fazem mais tempo já que eu comprei. Pra quem não sabe, eu compro muita coisa em Pomerode. Que é a cidade que minha mãe nasceu, então a gente sempre vai pra lá, tem parente lá. E eles tem muita loja de fábrica lá. Então, a loja de fábrica, querendo não, tem muita promoção e é tudo muito barato. Então eu comprei muita coisa lá. Inclusive, essa camiseta da Pepsi. Ah, tem uma fábrica lá que faz coisa pra Pepsi. Se eu não me engano, essa aqui eu paguei, eu acho que 30 reais. Não sei nem se foi isso. Tem outra camiseta que eu comprei, eu paguei 12 reais. Também na Pepsi, nessa fábrica que faz a Pepsi. Que é de um look do dia, que eu vou postar aqui do lado. Que eu transformei em uma regata cavada. Ela é uma regata meio 12, de criança. Porque eu não sou a pessoa muito grande. Aí ela servei em mim. Aí eu fiz, vou colocar aqui do lado. E tem um vídeo também que eu ensinei a fazer, então também vou colocar aqui do lado. Vocês podem clicar. Então, mas além disso, eu comprei esse vestido aqui. Também é uma loja de fábrica lá. Então ele é de oncinha. Aí a manga dele é assim, ó. Tem um tulezinho aqui. E ele só tem as coisas na cintura. O tecido dele é bem gostosinho. É um algodão, mas é bem fortinho assim. E é esse. Eu acho que eu paguei 30 reais nele. Bem bonito. Não nessa mesma loja, mas em uma. Que é praticamente bem perto de lá. Eu comprei esses dois vestidos, eles são iguais. Eu comprei esse primeiro. Eu também paguei 30 reais. Ele é um vestido de festa. Esse aqui é da Cativa. Da Banana Joy. Olha a Cativa que faz. Então, eles têm a linha deles. E eles fazem roupas pra outras marcas. Eles são tipo subsidiários. Mas a marca paga pra eles e eles produzem as roupas. Tem da Disney. Tem da Banana Joy. Tem da Fida Dido pros homens também. E esse vestido da Banana Joy. Ele fica justinho no corpo. Com ele. Eu acho que tem uma foto muito velha. Então eu não vou colocar aqui do lado. Eu tenho o do azul mais novo. Eu devo postar. Mas eles ficam iguaizinhos. Eles são o BP. E eles têm essa malinha assim. Eu não vou ficar mostrando muito, muito, gente. Porque senão o vídeo vai ficar gigante. Vou mostrar mais rapidinho. Esse aqui é o azul então também. Ele tem a plaquinha da Banana Joy. Os dois são BP, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui. É, XP. Os dois são. A Maggie tá no meu quarto. Por isso que eu tô gritando. Ó. Ele tá aqui. Eu acho que eu tenho uma foto com ele. E vou postar aqui do lado. Vou colocar aqui do lado. Pra vocês verem como é que ele fica. Mas esses foram os dois vestidos de lá. Tem esse aqui também. Que eu comprei lá em Brusque. Que. Ele é assim. Tem um tulinho embaixo aqui. E ele fica bem bonitinho no corpo. Mas eu sempre uso o colíquio com o Metal Belt. Eu paguei 20 reais nele. Eu acho que teve promoção. Pedra da Lua. Eu paguei 20 reais. 20 reais. Pra quem gosta muito de comprinhas baratinhas também. Eu tenho um vídeo de comprinhas do AliExpress. Onde eu falo sobre dicas. E tudo que eu faço. Como é que se faz pra comprar. Que tá aqui do lado. Vocês podem clicar. Continuando em Pomerode. Nessa mesma loja que eu comprei. Aqueles vestidos brilhosos lá. Também comprei essas leias da Banana Joey. Ó. Eu já usei ela em vários. Em look do dia. Já usei. Tem bastante fotos com ela. Tem o look do dia. Que é o look. Nude is the new black. Se eu não me engano. Vou colocar aqui do lado. Vocês podem clicar. Tem todos os links aqui embaixo. Tá. Então é esse look. E eu tenho outras fotos também que eu tenho com ela. Ela fica linda no corpo. Ela desenha bem certinho. Tem um zíper aqui atrás. E paguei 30 reais nela também. Nessa mesma loja. Deixa eu ver se eu acho. Tem mais coisa dessa loja. Tem. Tem assim. Tem dois charts que eu comprei lá. Que são esses aqui. Os dois eu paguei 30 reais. Esse aqui também é da Banana Joey. Ó. Esse é um. 36. Eu já fiz look com ele também. Ó. Ele é tipo um corinho assim. Bem gostosinho. E eu vou colocar o look aqui do lado. Se eu não me engano é o look do Rei Mickey. Que a camisa da produção também foi recativa. Mas é uma compra mais antiga. E eu não vou mostrar. Que também tem coisa das Disney. Então também tem coisa do Mickey. Ó. Esse look aqui. Vai ter aqui embaixo também. Pra declicar. E esse outro pergunte também. Que eu também acho que é da Banana Joey. Também é da Banana Joey. Que ele é um short. Metalizado assim. É quase o mesmo tecido do outro. Mas esse aqui é mais fininho. Ele tem essa. Esse bordado aqui embaixo. Assim. E ele é mais cidra alto. Ele fica bem bonito. Ele tem um zíper aqui atrás. Fica bem bonito no corpo. Mas eu não tenho foto com ele. Então não adianta colocar. Outra comprinha. Nessa mesma loja que eu comprei. Essa da Pepsi. Que eu comentei com vocês. Eles tem também. Eles fazem também roupas. De que criança? É da Faquinha. É Faquinha o nome da. Da Fábio. E eu achei essas calças aqui. Também de 18. Eu ia falar 16. É tamanho de 18. Que elas são assim coloridas. Elas tem um tecido muito bom. É bem molinho. Ele estica bastante. Ela é muito confortável. E eu paguei 35 reais nela. Eu perguntei na moça. 35? Eu perguntei quanto que é. Ela deu assim. 35 deu assim. 75? Ela deu assim. Não, não. 35. Eu fiquei tipo. Aí eu comprei duas. Eu comprei essa. Do Arsala. Que eu acho que eu já postei foto. Eu usei ela ontem. Por isso que ela tá suja. Ó. E essa aqui. Também a mesma coisa. E essa. Verde, azul. Não sei o que cor que é isso. Que também tá super na moda agora. E eu tenho. E eu comprei as duas. Outra. Daí agora tá. Eu acho que da Faquinha já foi. Tudo que eu comprei lá. Agora. Essa calça aqui também. Foi um dos últimos comprados. Porque eu tô continuando com as calças. Ela é uma calça flare. Essa aqui eu comprei numa loja aqui da minha cidade. Que chama Pitaia. Que ela vende. Tipo pontas de estoque assim. E eu paguei 100 reais nela. Ela é uma tamanho M. E ela é bem cintura alta. Eu já fiz look do dia com ela. Que tá aqui do lado. Aproveitando esse look do dia. Vocês já fiquem olhando. Porque esse body. Eu também comprei super baratinho. Numa loja em Pomerode também. A loja. Ela faz roupa. É a loja que tem roupas. Tanto da Briard. Que é assim. Eles fazem as roupas. E daí as pontas de estoque. Que são da Briard. Eles vendem lá também. E. Tem as roupas da Doce Trama. Eu tenho das duas marcas. Então eu vou mostrar pra vocês. Esse body. É da Briard. Eu paguei. Acho que 30 reais nele. Que é esse aqui. Ele é um body étnico. Que tá super em alta ainda. A manga dele. Se eu não me engano. Ela não chega assim. Não, acho que ela é comprida. Não é 3 quartos. Aqui atrás ele tem essas. Tirinhas assim. E ele é um body body. Continuando na onda dos bodies. Porque nessa loja. Eu comprei muitos bodies. Eu tenho os outros. Se eu mostrar pra vocês. Tem um que eu não peguei aqui. Porque ele já. É bem velho. Então não adianta eu mostrar. Porque ele é muito velho. Mas é aquele body. Eu tenho bastante foto com ele. Vou colocar a foto aqui do lado. De um look do dia. Vou ver aqui embaixo. Foi o primeiro look do dia que eu fiz. Essa saia eu fiz ela. Vou colocar o vídeo aqui do ladinho. Ensinando. Foi um dos meus primeiros vídeos. Foi o meu vídeo mais acessado do canal. E eu não ensinei a fazer a saia de bico. E então. Eu usei esse body como look do dia também. Também comprei lá. Acho que eu paguei 25. Esse aqui eu paguei 20. Se eu não me engano. Ele tá dobrado. Assim. Ó. Briar de novo. Ele é de onça. Normal. Assim aberto atrás. Eu paguei 25 reais nele. Ele é um body boy. Só o body. Só me irrita quando eu tenho que ir no banheiro. Porque eu tenho que abrir tudo. Eu preciso de uma criança. Né? Mas. Esse aqui eu nem paguei lá. Acho que eu paguei 20. Ou 25 também. Ele é um body preto. Simples. Porque eu já o rotei no look do dia. Eu não lembro agora. Mas eu tenho foto com ele. Vou colocar aqui do lado. Ó. Vocês podem ver. E ele é normal assim. Eles vêm com o bojo junto. Só que o bojo não é muito forte. E eu sempre gosto de colocar um bojo meio. Ó. Ele é um bojo meio... Tá vendo? Não sei. Eu gosto de colocar um bojo meio embaixo aqui. Assim. Entre a coisa. Pra ficar mais certinho. Esse bojo eu acho muito fraquinho. Eu tenho medo de dobrar e tal. Mas ele é aberto atrás também. Mesma coisa. Da mesma marca. Continuando nessa mesma loja. Eu comprei essa aqui. Que é uma blusa flare. Que eu já postei. Já tenho o look do dia com ela. Aqui do lado. Que esse colete também tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. É uma blusa flare. Tá vendo? Bem flare mesmo. E... Bem bonito os detalhes dela. Eu acho que eu paguei 30 reais nela. Se eu não me engano. E eu amo ela. Eu lembro de paixão. Tá vendo como as coisas são baratas, gente? Eu compro muita coisa barata. Aí eu comprei também. Essa saia aqui. Também da Briarte. Que eu já fiz look do dia com ela. Que eu fiz com esse cropped aqui do lado. Que também comprei lá. Acho que esse cropped eu já paguei... 20. Se eu não me engano. E comprei esse também. Que também tá no look do dia. Aquele nude de New Black. Que é esse aqui. Ele também tá no look do dia. Último que eu fiz. Com a calça flare de onça. Acho que eu paguei 20 reais nele. E essa calça flare. Eu também paguei. Acho que 30. 35 reais não. Também é da Briarte. Eu preciso praticamente só Briarte. Eu sou praticamente isso. Ó. Que é essa calça aqui. Que também tá no look do dia. Ela tem uns recortes. Ela também é flare. Tá no look do dia aqui do lado. Que vai mostrar aqui embaixo. Além dela. Ela tem a mesma estampa. Olha aqui. Porque é a mesma fábrica que faz. Mas essa blusa aqui é da Doce Trama. E ela já tem no look do dia também. Tá aqui do lado. Que eu gostei de vocês. E ela também é flare. Eu me apaixonei. E ela acho que foi 35. Então ela é linda. Maravilhosa. Comprei primeiro ela. Depois eu comprei a calça. Depois que eu fui ver em casa. Que era a mesma estampa. Mas ela é muito linda. Também foi muito barata. Tem essa tela em couro aqui. Já usei no look do dia. Então. No outro look do dia. Que eu mostrei pra vocês. Aquele do preto lá. Eu comprei também. Esse coletinho. Esse aqui foi em Brusque. Daí. Não foi em Vumerode. Esse coletinho. Eu garimpei de loja em loja. Pra saber. Porque os preços estavam em torno de 120. 150. E eu achei ele por R$39,90. Aí eu comprei. Ele é só de oncinha. Assim normal. Basiquinho. A marca dele é. Retrato urbano. Bem bonitinho. R$39,90 foi. Ah. Esse aqui. Continuando em Vumerode. Também. Na doce trama. Eu comprei. Essa aqui. Tava em promoção lá. Ela era mais cara. Mas eu peguei promoção. Vem essa regata. Não é só a regata, tá gente? É a regata. E daí essa blusa aqui. Vem por cima da regata. Eu não sei como eu vou mostrar pra vocês. Consegui mostrar pra vocês. Como ela fica no corpo. Eu pretendo fazer look do dia com ela. Mas eu não fiz ainda. Então. Não vai nem me mostrar. A foto. Mas ela fica tipo assim, ó. A regata fica embaixo. E daí ela fica com essa transparência em cima. Que eu achei maravilhosa. Essa aqui. Se eu não me engano. Eu acho que eu paguei R$45,00. Olha. A manga é maiorzinha assim. Mas eu tenho certeza. Pra ver se eu tava gravando. Essa também. E essa aqui. Eu também comprei um pomerode numa loja lá. Que também tem promoção. Se eu não me engano. A loja chama Daniela Augusta. E é da Jimmy. Ela tava com 60% de desconto. Eu paguei R$50,00 nela. E eu achei ela muito linda. Ela transparente na frente, ó. E tem esse detalhe em arabescos. E atrás ela é de... Não sei que tecido que é esse. Mas ela é tipo brilhosa assim. Mas ela é maciazinha. E ela é tipo um cropped assim. Mas eu não usei ainda. Não tenho foto com ela. Mas achei ela maravilhosa. Encerrou as roupas. Agora eu vou colocar. Mostrar a compra dos calçados. Que eu também compro no pomerode. Numa loja lá. Que tem umas promoções assim. Super loucas. Então eu também amo. A minha bota. Overnie. Eu comprei lá. Ela tá suja. Porque eu usei ontem também. Vocês não exijam de mim. Que tá tudo bonito. Que eu usei ontem essa aqui. Ela é da Visano. E eu paguei R$132,00 nela. Então as minhas botas estavam em torno de R$200,00. R$300,00 com R$232,00. E eu fiquei. Vai você. E daí eu comprei. Já usei ela em vários looks do dia. Eu acho que vários. Ou foi só dois. Não. Já usei em mais. Já usei em dois looks do dia. Vai tá aqui do lado. E os links vão tá aqui embaixo. Essa sandália aqui também. Eu paguei R$60,00 nela. É da Ana Rubia. Ela já apareceu em dois looks do dia também. Vou colocar os looks aqui do lado. E ela é assim. Anabella. Com cordas aqui. Ela tem essa estampa mais. Eu queria muito uma sandália mais nude. Então eu consegui essa aqui. Paguei R$60,00 nela. E continuando na sandália da Ana Bela. Eu comprei essa aqui da Beira Rio. Paguei R$62,00. Inclusive o preço... Não, R$65,00. O preço tá aqui ainda. E eu achei ela linda, maravilhosa. Que é essa aqui. Com esse salto. Com essa estampa bonita. E ela é preta. E eu acho que eu não usei ela em look do dia ainda. Nem em foto. Então eu não tenho foto pra mostrar. Mas é isso. Eu espero muito que não tenha borrado no vídeo. Então, das minhas comprinhas. Eu tentei fazer ele mais rapidinho. Assim. Pra gente mostrar tudo no mesmo tempo. Eu só tenho uns beijos pra mandar também. Eu tive que anotar. Porque eu tenho medo de esquecer. Então eu anotei todos os beijos. Eu quero mandar um beijo pra Giovanna. Que pediu. Então, no Instagram. E pra Andressa e a Rebeca. Que pediu no YouTube. Então, um beijo também. Faz muito tempo que ela pediu. E eu não tinha... Eu tinha gravado vários vídeos. Porque eu ia entrar em estágio. Esse aqui é um vídeo novo que eu tô gravando. Então eu não tinha como mandar. Porque a gente tava prontos. Mas esse aqui, então. Um beijão, Andressa. Desculpa pela demora. E eu queria mandar um beijo pros meninos. Que eu acompanho no Instagram sempre. A Bia, a Raquel, a Mari, a Samara, a Amanda, a Ju, a Maria, a Jennifer. E todas as outras que me acompanham, gente. Um beijão, então. Muito, muito obrigada pelo carinho. Eu só posso agradecer por tudo que vocês têm. Cada comentário na foto. Eu fico super feliz. Então, muito, muito, muito obrigada. Um beijão pra vocês. Até a próxima. Tchau!